Alô, entregador e entregadora, aqui quem fala é o GOG, o poeta do rap nacional Trago Boas Notícias. O iFood, que é parceiro aqui do PodGOG, lançou em 2023 uma iniciativa em parceria com a Black Sister in Law, que é a Central de Apoio Psicológico e Jurídico para Entregadores. A central foi criada para apoiar entregadores vítimas de discriminação, oferecendo suporte jurídico e psicológico gratuito. A Black Sister in Law, que significa Irmãs Negras na Lei, é uma rede de advogadas negras que trabalha em conjunto com o iFood para fornecer suporte jurídico necessário aos nossos entregadores. Agora, se liga na fita. Para ser atendido pela central, os entregadores e entregadoras precisam reportar a denúncia através do aplicativo do iFood. No app do entregador, basta clicar em Alerta de Casos Graves, na sequência Quero Reportar um Caso Grave e colocar informações sobre todo o ocorrido. Isso é muito, muitíssimo importante. Após essa etapa, a equipe de segurança do iFood entrará em contato. Firmeza? Prestou atenção? Esse é um importante passo do iFood para estar ainda mais junto no corre dos entregadores e entregadoras, combatendo a discriminação e garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e, com certeza, inclusivo. Para saber mais, visite o portal do entregador, entregador.ifood.com.br. Pod.gov e iFood. Uma ideia de resposta. Salve time, Gog na voz. Mais uma vez, você com a nossa audiência. Na nossa audiência, aqui, o PodGog, arroba PodGog, não esqueça, avise, divulgue, compartilhe. Nós costumamos dizer, né, já que é nosso quilombo, nossa casa, é nossa estrutura, nosso território. Mas as discussões no PodGog, elas têm a proposta também de romper o território. Vamos conhecer como é que é o lado de lá? Será que tem possibilidade de diálogo? E a gente traz hoje uma pessoa muito interessante, um parceiro que eu aprendi muito a respeitar pela internet, que tinha uma vontade de conversar com ele e isso está se realizando hoje. Ele é empresário, engenheiro, deixa eu contar mais, é palestrante, dramaturgo, escritor, carretudo, apresentador e ex-banqueiro de investimento. Eita! Agora ela pergunta, o que é, Gog, os banqueiros? Dos bancos das praças, né, para os bancos do mundo, né, mano? Eduardo Moreira, salve, rapaz. Salve, Gog. Chega aqui, fala aqui. Bem-vindo, salve, salve. Valeu, Jack. Gog e Jaque Fernandes aqui, frente a frente. Prazer. Chegou a hora, irmão. E você sabe que é especial essa viagem para mim. Eu estou há um ano sem viajar, eu parei de fazer palestras, eu fui palestrante, eu fiz minha primeira palestra depois dessa parada, duas semanas atrás, porque eu, durante a eleição, eu entrei muito ali de cabeça na história e comecei a receber ameaças de morte, assim, mas muito claras e diretas, né? Pessoas me mandando vídeo com o rosto aparecendo, dizendo que eu devia um pedido de desculpa público e se eu não fizesse eu ia pagar pela lei das leis e que eu tinha que, pô, me retratar e etc. E o negócio começou a escalar, 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 até que chegou num ponto que eu falei, pô, o negócio realmente está perigoso, né? E saiu aquela lista do Ministério da Economia do Paulo Guedes de pessoas que eram monitoradas, 50 pessoas, eu era o número 5 da lista, e aí eu vim aqui para Brasília para dar uma palestra, na verdade, participar de um debate na UNB, e ali eu tive uma pessoa que, pô, meio que me perseguiu durante mais de 2 quilômetros, assim, eu tive que despistar do cara e naquele estresse de vídeo dizendo que as pessoas vão me matar e pressão em cima e governo, falei, cara, eu vou fazer minha luta aqui da minha trincheira, me fechei em casa e no ICL, no lugar onde a gente dava as notícias, e parei completamente. Então, há um ano que eu não faço nada, não viajo para lugar nenhum. Essa é a minha primeira viagem depois de um ano, e eu viajava toda semana para 3 lugares diferentes. Então, eu estou de volta. E está se sentindo bem aqui? Como é que você está nessa volta? Eu estou, eu estou, e eu estou numa pegada cada vez maior, já, de fazer esses encontros, essas conversas menos institucionais, sabe? E eu acho que toda conversa tem um lugar, tem um espaço, tem uma hora, pode fazer sentido, mas no momento que eu estou, eu estou, eu estou muito descrente da conciliação, sabe? Eu estou muito descrente de que existe, não tem um meio do caminho, né? Vamos sentar e conversar, ou vamos, vamos convencer que, pô, as pessoas que, que detêm o capital, detêm o poder nesse país, tem que abrir mão de alguma coisa, porque senão não tem jeito. E eu estou, eu estou meio descrente, talvez seja uma fase, né? Talvez não, mas eu estou descrente disso. E as conversas que eu quero ter hoje são conversas com quilombos, literalmente com quilombos, enfim, visitei alguns. O querido Frei Davi me deu essa chance de poder passar algumas temporadas e alguns quilombos. Aldeias, você falou dos Guarani Caiovás, quando a gente estava andando ali de carro, passei uma temporada lá, acampamentos do MST, e é disso que eu quero me aproximar, sabe? É disso que eu quero, é dessa água que eu quero me nutrir, porque a sedução da conciliação é muito grande. Gostei disso. É do discurso da conciliação. Gostei disso. O outro mundo é visível, né? Não é possível, ele é visível, as pessoas não querem enxergar esse outro mundo. Quando você fala dessa cena do conflito, até da coisa quase que corporal, né? Física, eu tenho o que dizer para você que isso faz parte de uma realidade nossa, desse outro lado, né? Sabe? Os muros, os muros tanto mentais como intelectuais, como os muros físicos, como as paredes dos presídios, fazem praticamente parte do nosso cotidiano. Como um pensador, né? Porque eu posso me colocar como pensador, não é? Eu quero dizer assim que é muito, eu tenho ainda o receio de falar dessa coisa ainda para os meninos, para as meninas que, olha, não tem conciliação. Sabe por quê? Porque precisa de uma formação primeiro para as pessoas entenderem por quê. Polícia tem munição de sobra. Polícia tem munição de sobra. Existe um braço armado, não amado do Estado por nós, que já estava sendo preparado há muito tempo. Ou seja, guerra preta, estratégia quilombola. E o recuar muitas vezes, o silêncio na caminhada, é uma estratégia para que as pessoas possam não notar a gente. É por isso que eu falei no início aqui da nossa gravação, do nosso bate-papo, que romper territórios é necessário. Porque quando a gente falava assim nos anos 90, pô, mano, o cara é banqueiro, a gente fala, mano, o cara é inimigo nosso. O cara é ex-banqueiro, ele tem que contar para nós o que aconteceu. E aí eu estava conversando com a Jaca, a gente falou assim, vamos fazer aquela pergunta para ele, a carne mais barata do mercado é a carne negra? Porque do lado de cá a gente tem essa percepção, porque sempre sobra para a gente, né? Parece que o mercado vive dessa carne, desse corpo, e secularmente, né? E nesse ponto ele sempre foi negacionista, ele disse que é nosso mérito, né? Sabe? É nosso demérito quem faz a nossa estadia nessa situação que a gente se encontra muitas vezes. Eu acho a sua colocação, ela perfeita e me permite até ir além naquela colocação minha sobre a conciliação, né? Quando eu falo sobre não acreditar mais em conciliação, não necessariamente eu estou falando de um confronto violento imediato. Apesar de não ser ingênuo e não entender que uma das possibilidades que existe e que a eu iria até tentar evitar e encontrar outras saídas, porque numa guerra covarde, se você vai para um confronto aberto como esse, a ponta mais fraca em termos de equipamento, de ferramenta, de armamento, do que você for pensar, e a gente não está falando só de arma que você carrega na mão, a gente está falando de lei, a gente está falando de lei, porque a lei é uma arma também, que é criada, concebida, escrita e aplicada por aqueles que usam a carne preta, e quando você me fala da carne preta ser mais barata, veja que nesse modelo, e a não conciliação é não conciliação com um modelo. O modelo, eu estava comentando com você, hoje, mais cedo, eu falei, pô, cheguei aqui em Brasília, 63 anos só até a cidade, uma cidade que tinha todo o dinheiro do mundo para poder construir, o maior arquiteto urbanista do planeta, ideias incríveis, um lugar que estava ali para poder começar quase que do zero, construir uma coisa totalmente nova, planejada, a cidade planejada, o que é que tem de diferente das outras cidades em relação a criar núcleos com muito poder, com muito dinheiro, com muito luxo, e em volta, toda uma estrutura para poder servir a essas pessoas, onde ali a lei não vale num pedaço da cidade, vale no outro, onde a pobreza não para de crescer de um lado e começa a crescer do outro, como é que não deu certo se aqui foi tudo planejado, se não faltou dinheiro, se é novo, se não tinha a herança de uma construção que era antiga, porque o modelo é o mesmo. Então, quando eu digo não conciliação, é não conciliação com modelo, não é uma não conciliação entre as pessoas, porque eu acho que você ser humanista, ou seja, entender que a palavra humano vem de humus, que quer dizer terra, então que somos todos conectados à terra, isso nos faz irmãos e irmãs, e essa conciliação, que eu vou até chamar aqui de espiritual, humana, pessoal, eu acho que ela é possível, sim, desde que não haja conciliação com modelo, porque nesse modelo, essa conciliação pessoal também não é possível. Então, hoje em dia, a gente estava falando aqui, você estava falando que eu não quero fugir da pergunta da carne preta que você falou, se é mais barata, você vê, por exemplo, uma novela, vamos usar a carne preta para poder dizer que a gente tem diversidade na novela. Um programa que seja que aparece na televisão, ou uma campanha publicitária, será que a pele preta está sendo utilizada ali porque você quer fazer uma lavagem da imagem da sua empresa? Você quer conseguir mais público consumidor? Você quer ficar numa boa? Ou verdadeiramente, verdadeiramente, você é alguém que quer enfrentar esse sistema que faz a carne preta ser mais barata? A gente viu o Carrefour acontecendo o que aconteceu, e aí teve aquele processo gigante, recebeu uma punição, e agora, poucas semanas atrás, aconteceu de novo. Então, o ponto é, por que aconteceu de novo? Porque não dá para conciliar com o modelo, porque se o modelo continuar igual, você vai botar a pele preta na novela da Globo, você vai botar a pele preta na propaganda da Natura, você vai botar a pele preta na propaganda do Banco Itaú, e vai acontecer de novo. E os CEOs da empresa vão ser quase todos brancos. E o poder, o comando, o joystick do negócio vai estar na mão do cara que é branco. Então, é nesse ponto que eu digo da não conciliação, sabe? Eu não acredito mais nesse modelo. Eu não acredito mais nesse modelo. Agora, como vai ser o enfrentamento desse modelo? Aí tem que ter estratégia, tem que ter inteligência, tem que ter tudo isso. Tem que ter junto. Olha, a Brasília que você está falando hoje, nós temos, em termos de Brasil, a maior diferença de índice de IDH aqui em Brasília, do Lago Sul, ali para Estrutural, para Itapuã, é a maior diferença de onde se ganha mais para onde se ganha menos, aqui no Distrito Federal. Então, o sonho lá atrás, por exemplo, as superquadras, você vê que aqui tem as asas do avião e as superquadras. As superquadras, elas trazem uma ideia de superquadra, de super-homem, super-fêmea, de elas serem autossuficientes, que é um plano de Neymar, que era inclusive comunista. Comunista, convicto. E as escolas parque, por exemplo, tinha tudo, tudo ali na mesma quadra, tudo isso foi desmontado. Se eu não me engano, tem uma ou duas escolas parques, acho que é uma só na 308 Sul, e esse modelo não foi seguido, não foi seguido. Então, quer dizer, tudo foi sucateado, as ideias foram disso, virtuadas. Foi atropelado pelo modelo. E atropelado pelo modelo, e a gente vê que não é por acaso. Essas coisas, a gente tem que perceber muito quando traz para esse campo, que nós estamos conversando da carne mais barata do mercado ser a carne negra, e muitas vezes os contrapontos que nós temos é as pessoas falarem, pô, mas nós estamos na TV, nós estamos no cinema, nós estamos escrevendo livro. Sim, nós somos seres humanos, nós somos contributivos, colaborativos. Agora, nós temos que tomar muito cuidado até que ponto isso é avanço, ou é o que eles estão nos colocando para simplesmente ter essa cota. E dizer que o modelo funciona. Esse último assassinato, o último assassinato não, mas o assassinato que teve muita repercussão nos Estados Unidos, foram dois homens negros que acabaram matando um negro, e num condado em que a direção de polícia era de uma mulher negra também. Então, ou seja, sabe, não adiantou, não adiantou colocar os pretos nos lugares-chave. Eu não estou culpando, a gente não pode culpar essas pessoas simplesmente. É o modelo, e eles estão trabalhando, eles não vão entregar, como você falou. Só que o que acontece? Eu acredito muito nessa revolução toda... Tem uma rádio super interessante em Campinas que chama Rádio Muda. Aí eu, pô, ninguém fala na rádio? Não, Gogue, é muda de mudança, mano. Aí eu pirei com o bagulho. Falei, é mesmo, né, uma rádio muda porque a gente tem que ser mudo para ter mudança. E faz parte dessa estratégia, né? A gente não podia deixar de perguntar isso para você, né, uma pergunta porque, para nós, é uma constatação que a gente tem há muito tempo, mas a gente precisa também que pessoas de outros territórios, pessoas que conversam conosco, que possam, e que têm diálogos em outros territórios, para falar, olha, isso é colocado como ordem do dia nos debates das pessoas que estão sofrendo esse tipo de atrocidade. Porque não é um acontecimento, são atrocidades secularmente praticadas. E a tua música, né, o homem ganha mais que a mulher, a mulher branca ganha mais que a mulher preta, e a mulher preta é que é mais trabalhada de todos. Irmão, como é que isso pode estar certo? Estava falando agora, relembrando a Educafro, uma aluna da Educafro ligou para o Frei Davi, o Frei Davi me mostrou a mensagem dela, falou assim, tipo, acabei de perder meu pai com 65 anos. Meu pai a vida inteira trabalhou, saia de casa às 6 horas da manhã, voltava para casa às 8 horas da noite. A gente pouco viu meu pai, assim, com a gente, de família. Meu pai não tinha nenhum vício, meu pai não tinha outra família, meu pai não tinha nada. Meu pai acabou de morrer, sabe quanto ele juntou? Zero. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, para onde é que foi tudo que esse cara produziu? A riqueza que ele produziu. Toda a riqueza que ele já foi para onde? Porque para algum lugar tem que ter ido, irmão, porque a parada não some. Não some, alguém está com ela. E como é que pode sobrar com nada no final? Se sobra com nada no final, é porque está errado o modelo. E não adianta a gente ficar tentando maquiar, ajustar, dar uma endireitada. E aí eu concordo. Mas como é que é essa construção desse novo paradigma? Não é só chegar e falar o seguinte, ó, então é o seguinte, vamos acabar com tudo, sem ter o que colocar para substituir, sem estar estruturado. Entendeu? Sem ter uma visão de mundo alternativa. Porque tem que ter essa visão de mundo alternativa. E agora qual é o truque do capitalismo? É se rebatizar de dez nomes diferentes. É o capitalismo bonzinho, né? Aí tem o nome do capitalismo sustentável, responsável, capitalismo amigável. Cada dia eu leio um negócio diferente. É ele tentando se manter. São os espaços de poder lutando pela sua manutenção. O Nietzsche falava que a esperança pode ser o maior dos males, porque ela prolonga o sofrimento. Então você chega quando o cara está ali para explodir, você chega, não, 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 não. Calma. Não vai taxar os ricos. Vai pôr 0,5% em alguns países do mundo que o cara tem acima de 20 milhões de reais. No Brasil não consegue nem colocar isso. No Brasil o teu dinheiro parado rende 14% ao ano. E a gente acha que 0,5%. E o cheque especial está mais de 200. Agora tem uma regra que tem que ser 150. Também no Brasil a maior da América Latina estava mais de 300. Agora baixar... Não, o cartão de crédito não baixou. O cartão de crédito continua acima de 300. Se entrar no site do Banco Central agora, quem está nos assistindo, colocar taxas de juros, Banco Central, crédito consignado não pessoal, e ver a lista do menor para o maior. Sabe qual é a maior taxa de juros legal que você tem? Não sai do Banco Central registrada. É mais de 1.000% ao ano, Gorg. E pode. E pode. Mais de 1.000% ao ano. Só para te dar um exemplo, uma taxa... Seria usura, não? Total. É claro que tem. No mundo inteiro tem lei anti-usura. No Brasil... Você sabe qual é a lei na Inglaterra que eles passaram em 2014? É o seguinte, você pega o dinheiro emprestado do banco, na taxa cara que ele tem, que é a taxa de curto prazo, o rotativo, não sei o quê. Se você... No momento em que você paga o dobro do que você pegou emprestado, não importa o prazo, está automaticamente liquidado a tua dívida. Está automaticamente liquidado. No Brasil, eu fiz a conta. E essa eu duvido que vocês respondam, porque é difícil, é impossível responder. Um menino... E o cara me mandou uma foto. Você fala sempre da taxa de juros, por ter um menino aqui da minha frente, deve ter uns 18 anos, ele pegou 100 reais emprestado na máquina aqui e não ficou esperando no caixa eletrônico pra pegar o recibo. E eu peguei o recibo aqui, 967% ao ano. Banco original. Vou falar o nome mesmo, se vocês quiserem, depois vocês cortam. Banco original. É o banco da família lá, da JBS, da família Batista, não sei o quê. Aí eu cheguei pro cara e falei, então deixa eu fazer uma conta pra você. quanto você acha que ele vai estar devendo daqui a 5 anos? 100 reais. Pegou 100 reais emprestado. Daqui a 5 anos, quanto você acha que ele está devendo nessa taxa? Dá um chute qualquer assim. Pode chutar qualquer coisa. 5 anos? Há uns 10 mil reais. 14 milhões, 14 milhões? 14 milhões de reais. 100 reais. E a gente não está inventando taxa, a gente não está inventando número, a gente está falando de um caso concreto do que é cobrado. Eu falei o nome do banco, eu falei a taxa, eu fiz a conta. Exagerei, 10 contos. É, porque se fosse 10 contos, você já falou, 10 contos não faz sentido nenhum. Porque quem pega 100 reais emprestado, em 10 anos não tem 10 mil pra pagar. Em qualquer lugar do mundo, se você pegar 100 reais emprestado, em 5 anos, você não vai pagar 200. 10 mil seria um absurdo. É 14 milhões. Aí o cara chega e fala assim, não, mas a taxa de juros é alta no Brasil, porque a inadimplência é alta. Você me diz em qual lugar do mundo alguém consegue ser adimplente com 100 reais que você pega que vira 14 milhões? Então é claro que a inadimplência é... Mas a inadimplência é alta porque a taxa de juros é impagável. Essa é a regra. Não é que a taxa de juros é alta porque as pessoas não pagam. As pessoas não pagam porque a taxa de juros é impagável. Eduardo, eu quero aproveitar esse gancho para... Você tem feito muitos cursos, palestras sobre educação financeira e a gente é uma galera, um povo que nos saca de educação financeira. A gente não teve isso em lugar nenhum. Por exemplo, quando a gente anunciou teu nome, foi anunciado teu nome aqui, a gente ficou pensando um monte de coisa que a gente queria te perguntar de coisa básica mesmo, porque a gente não manja de educação financeira. e eu queria saber qual é a sua estratégia para falar com essa 80% ou mais da população que não manja de educação financeira e que não tem nem grana para investir. Como é que você está falando com essa galera? Como é que você está se comunicando com a maioria minorizada da população? Boa. Primeira coisa é as pessoas entenderem que esse discurso dos bancos, das corretoras, do presidente do Banco Central, o presidente do Banco Central está falando nesses dias que o assunto é técnico. O assunto é técnico é outra maneira de falar o seguinte, ó, nem adianta querer entender que você não vai entender. É uma maneira de você se distanciar. Já distanciou. Se já se distanciou, o cara não pode entender. E os bancos, antigamente, falei isso num programa que eu participei há pouco tempo atrás, a arquitetura era toda montada para criar o mesmo efeito. Então, a mesa do gerente uma mesa grande, ela ficava mais alta do que o cara que sentava ali para ser atendido pelo gerente um degrauzinho abaixo, o gerente de terno, etc. Tu já sentava ali mais baixo sem entender o que ele falava, com mesão na frente, o que o cara falasse, tu aceitava. Todos os termos, NTNB, LFT, CRA, CRI, LCA, LCI, SELIC, CDI, todo mundo. Cara, você está novo. Não entendo nada disso. E é a coisa mais simples do mundo. Mais simples do mundo. Mas antes de explicar o que é, a primeira coisa é entender que é proposital a pessoa se sentir diminuída, a pessoa se sentir burra, a pessoa se sentir ignorante, a pessoa achar que não é para ela, porque aí você delega para o cara o poder de decidir por você. Segunda coisa que é importante as pessoas saberem é o seguinte, o banco não produz nada. O banco não produz um alface, não produz uma cadeira, não monta um computador, nada. Não gera riqueza nenhuma. O banco é só um meio por onde as riquezas passam. Então, aquele que tem capital em excesso, pega e faz, o banco faz, é a estrada, por onde esse capital em excesso que não está sendo usado, vai parar naquele que tem capital em falta e precisa para poder investir, para poder montar teu negócio, etc. Então, esse dinheiro vai para cá, esse cara que gera riqueza, um pedaço dessa riqueza fica com ele, um pedaço dessa riqueza remunera o cara que tinha o capital em excesso, e um pedaço da riqueza fica com o banco que intermediou. Meu irmão, só tem um jeito do banco ganhar dinheiro, ele tem que roubar de um ou do outro. Me diz outro. Tem outro lugar para tirar o dinheiro? Ou tu acha que eles criaram uma maneira que a gente ouve desde pequeno de plantar dinheiro e nascer? Ah, não tem. Então, todo negócio que é bom para o banco é ruim para um ou ruim para o outro. Então, você tem que saber que o que o banco te mostra, ele está sempre tentando arranjar um jeito de meter a mão no teu bolso. Não tem essa, tem agora a propaganda do segundo maior banco do país que ele diz o seguinte, entre nós, você vem primeiro. Tinha que ser proibido um negócio desse. Como é que pode? É a propaganda oficial que está na televisão, hoje. Aí tem aqueles feito para você, a propaganda que o pai está, a criancinha vem na praia, pula no copo, preocupado com o seu futuro. Isso tinha que ser proibido. Isso tinha que ser proibido. O maior destruidor de vidas, de carreiras, de histórias, de destinos, de famílias que existem no Brasil são os bancos. Eu falo, o dia que um banco quiser ser bonzinho, não precisa fazer campanha nenhuma. Corta pela metade a taxa do cheque especial. Pronto. Vai dar mais ajuda do que qualquer campanha. Mas nunca vai fazer isso. Nunca vai fazer isso. E aí a outra coisa é o seguinte, ah, mas o cara chefe fala, não, você tem que arranjar um jeito de poupar. Antes de poupar, você tem que ensinar pro cara onde é que estão as armadilhas pro cara deixar de perder aquilo que ele pode deixar de perder hoje. Deixar de comprar aquele título de capitalização que o cara do banco vende pra ele, que é a maior roubada do mundo. Título de capitalização Sai fora. Roubada. 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 Outra coisa, aqueles seguros de vida que os caras ficam vendendo, aí tem banco que vende seguros de vida. A maior parte deles roubada, até porque os bancos ainda fazem um esquema que você compra um negócio achando que você está comprando um plano de previdência e na verdade é um seguro de vida. Aí você compra um plano de previdência pra você, quando estiver mais velho, se achar que tem uma reserva de capital, aí você botou todo mês lá cem reais no negócio. Aí passaram vários anos, você chega lá no final e acha que vai resgatar vinte mil reais. Você olha na conta, tem quatro. Você fala assim, mas como assim? Aí você descobre que era um seguro de vida. Não era um plano de previdência. Mas o cara deu um jeito de ir na conversa e aí você fala, não, mas você me falou que era um seguro de vida, um plano de previdência. Eu falo assim, não, cadê a gravação? Onde é que está? E você tem certeza que ele falou isso. Aí no final você fala assim, pô, eu que sou burro, não entendi nada. Eu que sou burro, não entendi nada. Eu senti muito isso aí quando a minha mãe ficou doente e nós tivemos que entrar na justiça com... Vim eliminar para que ela tivesse o direito ao home care. Estava iniciando no Brasil essa estrutura do home care. E, pô, eu me lembro como hoje, quando eu fui entregar, entrar, ir no banco para entregar um formulário, e eu olhei para o prédio assim, daquele tamanho, falei, mano, como é que nós vamos enfrentar esse gigante? É isso aí. Saca? E aí, aquela fita que eu te falei hoje, o capitalismo, o sistema, é um gigante do pé de barro, totalmente, com a linguagem totalmente distante para que realmente eles se perpetuem. Mas o final para nós foi gigante, porque nós derrotamos o gigante do pé de barro. nós conseguimos. A minha mãe teve a dignidade de ficar dois anos em casa assistida por um instrutor de home care, mas o banco, a instituição que era ligada à saúde do banco, eles tentaram de todas as formas tirar a minha mãe de nós e da dignidade mínima dela, depois de também trabalhar muito tempo, de ser uma professora maravilhosa, de ter sido uma professora do ensino fundamental, que eu fui alfabetizado aos cinco anos de idade por uma mãe em casa e, sabe, não tem respeito, é o desrespeito. Quando você fala dessas coisas, eu fico pensando, cara, é quase impossível, gente, fugir dessas armadilhas, porque mesmo com aquele cofrinho que a gente pensa de educação financeira, tem uma coisa que é sobreviver, cara. Então o cara, muitas vezes, até com conhecimento, ele vai falar, mano, eu vou ter que pegar esse dinheiro, eu vou ter que pegar isso aqui, porque eu vou ter que me virar. E é um rolo compressor, porque você já sabe que vai endividar, ou então você vai ter que, sabe, você vai, é assim, engana todo mundo, porque se eu compro mais caro, eu vou ter que vender mais caro, aí o cara vende mais caro, todo mundo está pensando que está ganhando, na realidade é uma ilusão, né, esse processo inflacionário. Agora, essa mais-valia, é uma coisa, né, que é secularmente contada, né, esse lucro, né, entre o que você tem e do que você gera ali, essa distância. e agora tem muita gente que fala, pô, Gog, mas eu já não devo, eu pago tudo à vista, mas tem a figura da dívida pública, e eu acho assim, dívida pública, parece que é do público, né, de todo mundo, né, então quer dizer, aí já vai para a discussão política também, a responsabilidade política que tem, porque se é uma dívida pública, eu acho que deve ser uma dívida de governo, do governo federal, que é a minha dívida também, então o que eu gero como riqueza, que é recolhido pelo Estado, está sendo pago como dívida pública, e quem são os maiores credores da dívida pública brasileira? Você podia contar assim? Posso, e a tua pergunta é muito boa, por quê? Porque o Estado no Brasil, ele funciona como uma lavanderia de dinheiro, para poder viabilizar, para poder permitir que exista um processo do Robin Hood às avessas, ao contrário. O que quer dizer o Robin Hood às avessas? Robin Hood é aquele personagem lá do conto que roubava dos ricos para dar para os pobres. No Brasil, o Estado serve de estrutura para você roubar dos pobres e dar para os ricos. Como é que o Estado arrecada dinheiro, principalmente? Através dos impostos. Claro, tem as estatais que dão lucro e aí vai para o Estado, distribuem dividendos, vai para o Estado, tem taxas que você tem que pagar e etc. Mas, principalmente, através dos impostos. Tem, basicamente, duas maneiras, tem mais de duas, mas para simplificar a história, duas maneiras de você cobrar imposto. Ou o imposto vem dentro do produto, que é quando você compra feijão, quando você compra arroz, quando você põe gasolina, tem um imposto ali dentro. Quando você compra um carro, quando você compra uma moto, tem um imposto. Um pedaço daquilo é imposto. Então, a gente chama isso de imposto indireto. Você não viu que você pagou imposto, mas dentro do preço da mercadoria tem um imposto ali. eles chamam de imposto sobre bens e serviços. É o imposto em cima do que você compra. E tem o imposto em cima do que você ganha, que é o imposto de renda. Então, quando você ganha um salário, tem lá um pedaço que você tem que pagar de imposto. Quando você, enfim, recebe um dinheiro, uma herança, qualquer coisa, tem o imposto, isso é o imposto de renda. E aí, por exemplo, quando você tem a sua casa, você tem outro imposto do patrimônio, existem outros tipos, mas principalmente, os dois principais é o de renda e o sobre consumo. O imposto sobre consumo é o que pega o pobre. Por que o imposto sobre consumo é o que pega o pobre? Porque tudo que o pobre ganha, ele gasta. Você acabou de falar. Tudo que o pobre ganha, ele gasta. Então, mesmo que você fale, ah, ele está na faixa de isenção de imposto de renda, mas todo o dinheiro dele só passou por ele, o dinheiro não parou nele. O dinheiro passou por ele e já foi para comprar o arroz, a carne, o óleo, o gás. Então, todo esse dinheiro vai ser tributado com o imposto sobre consumo. O Brasil é um dos países do mundo que o imposto sobre consumo é mais alto. Ah, Eduardo, mas rico também compra coisa. Só que o rico ganha 100, gasta 10. E rico aqui, a gente está falando dos... da galera que é rica, rica, rica. O cara ganha 100, gasta 10. Então, se você cobra o imposto sobre consumo, você só pegou os 10 do cara. Onde é que tu pega o resto? Se você tributar a renda, aí você olha no ranking o país que menos tributa a renda entre todas as grandes economias do mundo. Quem é? É o Brasil. É nós. Então, o que acontece? O imposto, proporcionalmente, vem dos pobres e vem muito pouco dos ricos. Aí, o governo pega esse dinheiro que ele arrecadou, principalmente dos mais pobres, proporcionalmente, e tem que gastar. Hoje em dia, metade ele gasta pagando os juros da dívida e a dívida que ele tem, a dívida pública que você falou. E quem é que é dono dessa dívida pública? Ah, não são eles não, né? São os ricos. Só para você ter ideia, eu vou usar outro número aqui. Hoje em dia, se você for pegar nos bancos as 100 mil pessoas que mais têm dinheiro nos bancos, elas têm mais dinheiro junto do que as 100 milhões de pessoas que menos têm dinheiro nos bancos. E pensa que tem um monte de gente que nem dinheiro em banco tem. A gente está falando das pessoas que têm dinheiro no banco, ou seja, a concentração é maior que isso ainda. O que isso quer dizer? Quer dizer que o 0,1% tem mais dinheiro que os 90% mais pobres. Não é 1%, não. Não é 10%. É 0,1% tem dinheiro que os 90% mais pobres. Aí, onde é que está o dinheiro desse 0,1%? Nos títulos da dívida pública. E aí, você pega esse imposto que você pegou dos pobres, passa pelo governo e paga para esses caras mais ricos. Mas não é só isso, aí sobra um dinheiro no orçamento. Eu falei que gasta metade com isso, aí a outra metade ele gasta para fazer o quê? Para fazer as coisas que o governo faz. Aí, por exemplo, ele constrói estrada, ele faz saneamento básico, leva, enfim, rede elétrica, mas leva para quem, Gorg? Leva para quem, Jaque? Leva para a porta do rico ou leva para a porta do pobre? Ele leva a estrada asfaltada bonitinha até a porta do rico. Ele leva a luz que não falha, o saneamento básico que é bom até a porta do rico. Com dinheiro de quem? Com dinheiro do pobre que ele pegou de imposto. Aí, o pobre fica sem serviço público de qualidade. E aí, ele reclama. Aí, o rico fala assim, ah, mas sabe por que não está chegando? Porque é tudo estatal. Vamos privatizar. Aí, ele privatiza. Aí, ele compra essas empresas com qual dinheiro? O dinheiro que ele acumulou com juros que o pobre foi pagando de imposto. Então, quem compra a empresa que foi construída com o dinheiro de todos é o rico com o dinheiro do pobre. Então, o pobre compra a empresa para o rico. E aí, depois, o rico usa essa empresa para arrancar mais dinheiro do pobre. Então, é uma máquina que é toda montada para esconder esse processo e é o processo que perpetua essa concentração de renda e a pessoa fica com ódio do Estado. Já viu o Estado andando na rua. Olha o Estado de camisa ali. Não tem Estado. Estado são pessoas. Olha o sistema ali. É, o sistema é primo do mercado, que é primo do Estado. São aquelas entidades que você não sabe explicar direito quem são. São pessoas. Teve um tempo que estava na CI e aí, a menina chegou e falou, esse rap de vocês aí, pô, estou envolvida, pá. E vocês com essa fita, com essas letras aí. Cara, esse tal de sistema, ela não sabia que era o sistema. Esse tal de sistema está vivo, velho? Pilântrico como ele é. Olha que louco, que diálogo. Agora, tudo que você fala faz parte desse best-seller que os donos do poder não querem que você saiba. Tem isso lá? Tem, esse livro é o começo do meu questionamento. Porque eu, durante boa parte da vida, eu acreditei, nascido numa família que eu amo de paixão, sou grato e serei grato a vida inteira, mas uma família conservadora, classe média, Rio de Janeiro. Estudei em escolas privadas, fiz PUC no Rio de Janeiro, uma faculdade, uma super elitista, Pontifícia Universidade Católica, tem até trabalhos, fui lá que, por exemplo, eu plantei a semente que lá na frente veio, eu acho que germinar nessa transformação de vida, conheci pessoas que são amigas até hoje, como Edson Santos, pessoas incríveis do Rio de Janeiro, do campo progressista, mas é uma faculdade da elite no Rio de Janeiro, fui trabalhar em banco, então é o seguinte, era a única história que eu tinha ouvido a vida inteira, eu acreditava nessa história do mercado, eu achava que eu era o herói do filme, o Batman, que a gente estava falando, eu achava que eu era o cara bonzinho da história, e eu me dou conta de repente que eu sou o vilão. Como é que foi esse despertar? Putz, são várias coisas, mas um momento, são várias, por exemplo, talvez quem teve maior importância nessa minha mudança foi o MST, eu tinha um preconceito enorme em relação ao MST, e aí quando eu conheci o Jessé Souza, eu falei que eu queria conhecer o movimento e queria morar uma temporada no movimento, e aí ele me apresentou o Stedley, eu fui morar, e vi que aqueles que eu achava que eram os vilões, tinham na verdade um dos modelos mais incríveis que eu tinha conhecido na vida, e o vilão na história era eu, e aí eu comecei a me encantar por aquilo, mas teve um momento, que foi um momento onde eu estava com um problema de saúde seríssimo, eu fui fazer uma cirurgia, a cirurgia deu errado, e aí eu fui parar na emergência, tive seis tromboses, uma úlcera, assim, fui parar na emergência mesmo ali, perdi 12 quilos em uma semana, morfina, e mal usado, mas estava no hospital de São Paulo, médico se revezando, e pô, cardápio para escolher o que você vai com a TV de plasma, e aí um cara que trabalha comigo me ligou e falou, pô, Eduardo, sei que você está em mal, não sei o quê, mas amanhã eu não vou poder trabalhar porque minha filha está com uma dor, 12 anos, uma dor na barriga muito grande, e eu estou achando que é apendicite, eu vou correr para o hospital porque eu estou preocupado com ela, aí no dia seguinte eu acordei no hospital, liguei para ela, falei, como é que está a tua filha? Não foi atendida ainda não, como assim não foi atendida? Então eu estou aqui na cadeira, aquelas de plástico azul que tem, ela está na maca aqui na frente, mas como é que tu cai, isso é perigoso, a tua filha, mas disseram que já vão atender, ela foi atendida no quarto dia, e eu ali no hospital com morfina e a dor e não sei o quê, aí eu cheguei e falei assim, vem cá, cara, por que essa parada é assim? Eu me lembro de eu pensando até hoje, você perguntou do livro Os Donos do Poder, é daí que nasce o livro, eu falei assim, pô, esse cara ama a filha do jeito que eu amo meus filhos, o cara trabalha mais do que eu trabalho, eu trabalho para caramba, o cara trabalha mais do que eu trabalho, por que o cara não tem direito, e mais, quem é que vai pagar quando eu sair isso aqui? Porque eu só vou assinar um papel, quem vai pagar é o meu plano de saúde, mas quem é que paga o meu plano de saúde? É a minha empresa, mas será que é a minha empresa? Ou será que a minha empresa põe isso como custo e bota isso no produto? Quem paga é o meu cliente, quem paga é o meu cliente, e quem era uma das pessoas que era o meu cliente? Esse cara que trabalhava comigo. Eu falei, pô, é ele que está pagando esse meu negócio aqui. Se eu fizer o caminho do dinheiro, eu vou conseguir entender que esse lance da dívida pública que você falou, eu cheguei lá na frente depois, quando eu comecei a fazer o caminho do dinheiro em tudo, e vi quem é que bancava quem, porque alguém tem que bancar a história. E aí eu falei assim, cara, eu vou começar a fazer o caminho do dinheiro, eu vou escrever essas coisas de uma maneira que as pessoas entendam, e aí o dono da editora quando leu falou, você tem certeza que você quer lançar? Esse negócio vai te dar problema. Eu falei, não quero. E aí eu lancei, quando eu lancei, antes de lançar, o dono do banco onde eu trabalhava falou, escolhe ou o livro ou continuar no banco. E aí eu fiquei na maior dúvida, de verdade, porque era o lugar onde eu tinha colocado todo o dinheiro da minha vida, eu era um sócio pequenininho, e ia perder 10 anos de investimento ali, porque no contrato eu tinha que sair no valor contábil, que era o valor que eu tinha colocado 10 anos atrás. E aí eu fiquei na dúvida por causa do lance da grana. E confesso, assim, o Eduardo, humano, fazendo conta com toda a cabeça de mercado, o cara que queria ficar rico pra caramba igual os banqueiros, então eu fiquei na dúvida. E aí um dia, me recuperando dessa cirurgia que eu fiz, numa cadeira do lado do meu filho com um livro, escrevo, não escrevo, porque eu gravei o livro inteiro no celular, porque eu não pude escrever ali no hospital, eu gravei o livro inteiro. E aí, cara, publico, não publico, e aí o meu filho assistiu um filme comigo, Punhos de Ferro, da Marvel, já que a gente falou do Batman agora, meu filho gostava de ver os super-heróis, tudo. Aí tem uma cena no filme que o cara que é tido como o filantropo, o bonzinho, aquele cara que é o famoso na sociedade porque ajuda todo mundo, ricão, ele é pego no flagra que ele é o maior bandido e que mata um monte de gente e que é corrupto. Aí o cara que pega ele no flagra, ele vê o cara, ele se vê ali no problema e fala assim, ó, você não vai contar pra ninguém essa história. se tu contar eu te mato, tá aqui ó, um milhão de dólares pra tu não contar pra ninguém. Aí meu filho, sete anos, vira pra mim e eu na maior dúvida escrevo o livro e eu continuo no banco. Aí meu filho chega pra mim e fala assim, papai, isso que o moço fez é errado, né? Eu falei, o que, filho? Aí ele falou assim, não contar pra ninguém por causa de dinheiro. O cara mentiu por causa de grana. Aí quando ele falou eu comecei a chorar ali. Caraca, eu tô querendo mentir por causa de grana. E aí eu saí no dia seguinte e falei pro banco que eu tava fora. Aí saí, publiquei o livro e aí começou a história. Aí foi o primeiro, depois escrevi o outro, que é o que mais explica, porque o Donos do Poder é um questionamento, é o Eduardo em transição. Eu não escreveria aquele livro hoje, seria um livro muito mais radical do que aquele. Mas é o meu livro de questionamento ali. Você acha que você, essa história do livro e o que veio depois veio a partir de você se questionando sobre o seu próprio privilégio, por exemplo? Totalmente. Mas não é só o questionamento do meu próprio privilégio, porque aí vem a parte que você falou no começo. Tem que ter alguma outra coisa, sabe? Não é, eu vou abrir mão disso, mas calma, qual é a estrutura? Qual o conhecimento? Qual a alternativa? E aí que vem o papel do MST, enfim, desse mergulho em coisas que eu nunca tinha lido, em realidades que eu nunca tinha vivido. Porque aí não é simplesmente a rebeldia pela rebeldia. Né? E a rebeldia pela rebeldia tem um espaço também, tem um lugar. Mas ela é poderosa quando ela é uma rebeldia que tem por trás essa sustentação, sabe? E aí eu cheguei, e aí o segundo livro, que é esse, é o Desigualdade, aí eu cheguei e falei o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, eu quero entender como é que funciona esse modelo do zero. Então é o seguinte, começou, bomba nuclear caiu, sobraram 100 pessoas, a gente vai reconstruir essa nossa sociedade para chegar até onde a gente chegou do zero. No começo não tem dinheiro, não tem nada, chegamos até hoje. Como é que isso acontece? De onde que vem? O que é a tal da mais-valia? O que são os termos de troca? De onde que surge o capitalismo? O que é o lucro? O que é a Bolsa de Valores? Quando a Bolsa cai, destrói valor mesmo, eu cheguei e falei, vou construir do zero isso tudo. O que é? Câmbio, dólar, aí escrevi esse livro, Desigualdade, que é essa minha tentativa de explicar todo o processo, saindo do zero. Aí escrevo o terceiro livro, é uma trilogia, chama Economia do Desejo. E aí eu mostro que a gente vive uma economia que é baseada no desejo. E por que no desejo? Porque o desejo, ele não tem limite, ele não pode ser preenchido. É isso que eu observo, sabe? Atingiu-se um estágio em que coisas que não existem, Jack. E aí aquela coisa é criada, mas existe toda, vamos colocar assim, uma propaganda que faz com que você acredite que aquilo é necessário, mesmo sem aquilo ter existido. e isso é incrível, porque eu acredito assim que a gente está totalmente decifrado em todas as nossas sutilezas internas. Então o sistema sabe, essa máquina sabe como é que a gente age, esse genoma está todo decifrado e ele não tem nenhum escrúpulo, né? Sabe, eu já tive um estágio da ingenuidade e pensava, mano, nós paramos aqui por acaso. Acho que, sabe, não é possível que tudo isso tenha sido um plano bem bolado. Não é possível que isso venha acontecendo de forma pensada. E depois, é um choque muito grande quando você passa a ter essa consciência, olha, mano, essa maldade é necessária. é preciso existir a cadeia. É, tem projeto. É, tem um projeto de extermínio da juventude negra, do pensamento negro, da periferia, né? A gente não pega a baú sempre lotada vida dura por acaso, sabe? Existe uma indústria da cadeia para que tenha marmita na cadeia, o alimento, para que tenha o cadeado, para que tenha grade, para que tenha o policial. Então essa máquina, ela é autofágica, né? Ela se mata para viver. Então quer dizer, agora, eles também, né, eles vivem tranquilos na sua tranquilidade. Porque a todo momento eles estão assombrados, né? E talvez seja se despertar, né, esse caminhar nosso que eles mais tentam evitar, evitando diálogos, evitando vidas mais intensas, mais propensas. Mas, a gente fala muito, né, se de um lado a gente não tem economia, essa economia financeira, o que não falta em nós é a economia criativa, sabe? Falta o direcionamento dela, né, já, que eu acho que está por aí. A criatividade que nós geramos, sabe? O que nós trazemos de potencialidade, a gente não vê em nenhum lugar, sabe? Em nenhuma outra parte do esqueleto social. E você me falou hoje que a poesia, né, é o que desvenda um monte de coisa, não é isso? E outro dia, eu sou, assim, super interessado, até no livro novo, eu exploro bastante isso, que eu vou lançar daqui a uns dois meses, é a etimologia das palavras, sabe? De onde vem? Qual a origem? Na verdade, a palavra é um código que a gente arranjou para poder tentar parametrizar, codificar, uma coisa que antes a gente sente. senão não tem sentido ali o código, né? E o que é isso que o código tenta representar? E a palavra poesia vem do grego, poiea. E poiea quer dizer criar. Quer dizer criar. Então, o poeta é aquele que cria. Veja que um país que mata a cultura, sem perceber, mata a ciência também, porque vem do mesmo lugar. é a criação. Então, quando você diz que os caras estão... A gente tem a criação aqui e aí antes o assunto que a gente estava falando é assim, os caras querem encarcerar, matar, destruir. É por isso que é projeto. Tu tem que matar essa criação. Você tem que matar. É igual aquele negócio que você está plantando ali e começa a crescer umas ervas, aí não mata a erva que vai estragar o resto. Mas por que você tem que matar por que a erva tem o poder de destruir o resto? Ou porque ela é mais forte, ou porque ela é mais adaptada, ou porque ela é mais adequada para o ambiente. Isso tem que matar quando ela está pequena logo. Porque se tu deixa ela crescer, ela é poderosa e ela é um perigo. Então, eu acho o seguinte, a gente investir na criação, na poesia, na cultura, na ciência, é uma das maneiras de enfrentar o modelo. O estudo é isso, o conhecimento liberta? É uma tentativa. É uma tentativa. É uma tentativa. É uma tentativa de enfrentar todo o modelo de transmissão de conhecimento de informação. Porque a gente não se informa... Ele começa com os cursos. Hoje, a gente tem quase 200 cursos em três pilares. O pilar cultural são as ciências sociais. Então, a gente tem filosofia, sociologia, psicanálise, história. Tem, assim, com os maiores professores do mundo e do Brasil. A gente tem o pilar da espiritualidade. E aí, no pilar da espiritualidade, tem negociação de conflito, tem, por exemplo, com o pastor Henrique Vieira, que a gente falou. Tem a parte de meditação, de gerenciamento de estresse, de coisas assim. Ou seja, o espiritual não é a religião que tu quer doutrinar ninguém. Então, é mais esse lance do eixo, que você tem que ter para você ter a firmeza, a calma e a tranquilidade do espírito para seguir em frente. E tem o pilar de ferramenta profissional. E aí, tem tudo. Tem seis idiomas. Tem inglês, mandarim, francês, italiano, espanhol e alemão. Tem Excel, tem PowerPoint, programação de computador. Tem robótica. Tem todas as coisas para as pessoas poderem sobreviver nesse mercado de trabalho, nesse negócio. Então, é uma das maneiras de informar. Mas a gente é informado na vida não é só pelos cursos que a gente faz. A gente é informado na vida pela televisão que a gente assiste. A gente é informado na vida pelas histórias que a gente ouve da família, da pessoa onde a gente trabalha. Então, a gente começou aí pelos livros que a gente lê. Então, a gente saiu, a gente está ainda nisso, mas expandiu e hoje a gente tem os nossos programas noticiários. Então, a gente tem o programa de notícias. Então, a gente tem o ICL Notícias, Instituto de Conhecimento Liberta Notícias, que hoje tem um ano, vai fazer um ano agora, ou fez um ano agora, não vai fazer. A gente até preparou um oba-oba, por isso que não fez. E vai ter uma... E vai ter, enfim, eu não posso dizer ainda que o negócio vai ser surpresa. Mas a gente vai comemorar muito porque hoje a gente é líder de audiência no Brasil, de manhã no nosso noticiário e à noite batendo... O que significa líder de audiência? Significa bater CNN, bater Band News, bater o UOL, bater Record News, bater todos esses canais que têm todo o sistema a favor que tem patro... A gente não tem patrocínio, a gente não tem monetização de vídeo, a gente não tem anunciante, a gente não tem nada. Tudo é bancado pelas pessoas que fazem os cursos. Então, como é que funciona o negócio dos cursos? Quem pode pagar, paga um valor muito baixo, hoje é R$ 47,00, e pode fazer tudo, os 200 cursos, a família inteira, a casa inteira, e quem não pode pagar, não paga nada. Tem que vir através de uma das entidades parceiras, que elas fazem esse filtro para ver se a pessoa realmente precisa da bolsa. Então, é o MST, a Educafro, a União Nacional dos Estudantes, a CUT, Sindicatos Metalúrgicos, a Unas Heliópolis, tem várias... São mais de 30 que a gente tem. A gente tem os 23 mil bolsistas integrais, pessoas que não pagam nada. A gente nunca recusou uma bolsa até hoje. Porque a ideia do negócio é a seguinte, é para todo mundo, todo mundo. Ninguém vai receber um não no negócio. Todo mundo pode estudar as coisas. E aí, com essas mensalidades, além de bancar os cursos, a gente banca esses noticiários. E agora a gente quer ir para a ficção, quer ir para o entretenimento, porque a gente acha que é outra maneira de informar. A música te informa, o livro te informa, a novela te informa. Então, é... Você pode falar, uma universidade, assim, diferente. Uma mensalidade também super simbólica mesmo, algo próximo desse valor. E quem não pode pagar também, de graça, para todo mundo. Com diploma, de formação do MEC. E um curso, base, com os melhores professores do mundo. Porque um... Qual que é um erro desse sistema? Que é uma coisa que eu bato muito na tecla também. O capitalista bonzinho, o capitalista que se é que existe, eu não acho que existe, mas vamos supor, o capitalista que se coloca como bonzinho, ele fala, não, acho que a gente tem que fazer um esquema aqui que a gente dá voucher de educação. Faz uma faculdade ali para o cara que mora na periferia também. Compra baratinho para o cara. Entendeu? O cara tem que fazer a faculdadezinha dele, tem que ter o carrinho dele, tem que ter a casinha dele. Por que é tudo no diminutivo? Por que é casinha? Por que é carrinho? Por que é faculdadezinha? Tu acha que com o tal do voucher que o Paulo Guedes queria dar para substituir a educação pública, para substituir o SUS, tu acha que o cara que é mais pobre vai ser tratado pelo médico bom? Tu acha que o professor bom vai dar aula na faculdade que custa R$197 por mês ou ele vai dar aula na outra que custa R$10 por mês? Então você acaba usando a educação para legitimar o sistema que é um sistema que é injusto, que é tirano, que é... Enfim, determina o que você pode e o que você não pode ser. Aí agora, quando você faz o sistema que o Paulo Guedes queria fazer, Deus queira que a gente nunca faça, tu vai chegar depois e vai falar assim, não vai reclamar que a gente não deu oportunidade, mas é que tu não chegou onde o cara chegou. Mas como assim eu não cheguei aos professores que o cara teve? Aos professores que eu tive? Porque hoje, uma escola pública ainda tem professores bons. É claro que a estrutura é uma estrutura em vários lugares sucateada completamente, mas você ainda tem professores. No SUS, você tem médicos espetaculares. Qual médico que você vai conseguir pagando R$49 uma consulta? É o mesmo médico que você tem hoje? Não é. Não é o mesmo. Então, a nossa ideia é fazer essa faculdade onde ela é ou de graça ou quase de graça, mas com os melhores professores do mundo, do Brasil e do mundo. E aí, pós-graduações, transformar todos esses nossos cursos em pós-graduações. Eu te ouvindo, tem duas coisas que vêm muito fortes para mim. Primeiro é paixão. Você fala de uma forma muito apaixonada por tudo até aqui, tudo que a gente conversou. E a segunda é sucesso. parece que é uma coisa que eu fico a fim de te ouvir sobre esse significado para você. Você foi eleito uma das pessoas com menos de 40 anos com o mais sucesso do Brasil e eu queria entender para você o que é sucesso dentro desse modelo capitalista que a gente vive e o que significa para você. Para a revista que me elegeu é proposição social e grana. E para você? Para mim... Indiretamente, a gente falou de sucesso aqui em vários momentos. Você sabe que engraçado, outro dia eu dei uma resposta e eu mantenho a resposta no programa de entrevista que eu fiz e eu escreva pô, Eduardo foi bem até o final. Quando perguntaram para ele o que ele queria na vida, aí eu acho que ele deu uma fraquejada. Porque eu falei o seguinte, o meu objetivo pessoal é que pô, minha luta é por um mundo mais justo, minha luta é por... E eu sei que não vou morrer num mundo justo. eu não vou morrer num mundo sem desigualdade. Eu não sou ingênuo de imaginar que no meu ciclo de vida essas coisas vão ser resultado. Mas o meu objetivo de vida é seguir essa luta até o meu último instante. Agora o meu objetivo pessoal é nessa caminhada encontrar cada vez mais serenidade, equilíbrio, paz de espírito. Então essa é a minha definição de sucesso. se eu conseguir manter essa luta e no sofrimento dessa luta, porque você pode encontrar equilíbrio no sofrimento, na dor. Eduardo, e quando você é convidado para ser conselheiro de administração da Petrobras, você acha qual foi o cálculo do sucesso? Foi o que você representa hoje através da sua fala ou foi em consequência mais da estrada do Eduardo Dalida? Acho que foi um pouco do... Isso foi uma coisa que foi especulada tudo, mas não chegou nem a oficialmente ser indicado. Eu falei, olha, se eu tiver uma posição onde eu possa ajudar sem abrir mão de todo esse projeto que eu estou fazendo, que eu acho que é uma contribuição grande, que eu estou ajudando a dar, a gente pode conversar. Então eu me coloquei à disposição para conversa. Mas essa sondagem que fizeram, eu acho que era exatamente tentando buscar alguém que junta essa experiência de ter vivido no mercado muito tempo, ou seja, consegue entender o que a cabeça da galera da Faria Lima pensa e hoje em dia tem uma visão de mundo que é uma visão de mundo diferente. Então eu acho, eu acho, estou aqui supondo, que a ideia era ter uma figura que, enfim, consegue fazer essa ponte. Eu nem sei se eu sei fazer essa ponte hoje. Algumas pessoas já me perguntaram assim, Eduardo, você tinha que ser ministro da Fazenda. Você está louco, cara. Do jeito que eu bato nos bancos, o ministro da Fazenda tem que ter diálogo com os bancos. Hoje em dia eu adotei uma postura que é uma postura de enfrentamento. A gente, quando fala em enfrentamento, já me vem a ideia atualmente do presidente do Banco Central, atual do Banco Central. A taxa de juros é elevada, tem um debate muito pesado aí, que tem que ser esclarecido. Para nós, escurecido, mas a princípio também é esclarecido. Eu ouvi outro dia essa história do esclarecido, escurecido, e aí para ficar fácil para mim, eu mudei a história e falei assim, tem que ficar nítido. Pronto, porque aí eu mudei a parada, entendeu? Porque nítido é embaçado e nítido, nítido é quando você está vendo o negócio com mais detalhes, o negócio está... Então eu passei. Eu estava vendo hoje uma entrevista, um debate do presidente do Banco Central e eu começo a ouvir ele falar e eu ouvi até o final, que para mim é sofrido ficar ouvindo o discurso dele, porque é um discurso que eu ouvi mais de 20 anos na minha vida quando eu estava no mercado financeiro. Cinco minutos depois, porque você vai ouvir, você vai talvez falar, caraca, esse negócio todo que o cara está falando, complicado, eu não entendo, esses termos, e é o que 99% da população pensa quando ouve um cara desse falar. depois de cinco minutos eu estou vendo ele e na minha cabeça está só assim, blá, 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 blá. Por que é blá, 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 blá? O que ele está lendo ali é a cartilha, que é a cartilha que não deu certo, Gog. Onde é que deu certo? Eu fico brincando que a gente ficou assim, o Banco Central tem que ser independente e que a gente tem que buscar essas metas de inflação com austeridade fiscal e não sei o quê. Eu fico falando assim, a gente brinca de ser economia desenvolvida, sem ser uma. Qual país desses que hoje é uma potência virou uma potência sendo essa cartilha? Nenhum deles. O país que mais cresce no mundo hoje segue essa cartilha? Que é a China? Não segue. Os Estados Unidos seguiam essa cartilha lá atrás? Não seguiu. As sociais democracias da Europa no período pós-guerra seguiram essa cartilha? Não seguiram. Agora, depois que eles chegam lá em cima é o que o Litz falava, né? Chutar a escada. O cara depois chega lá em cima e chuta a escada. Aí o cara chega nesse patamar, não, austeridade fiscal, meta de inflação, independência do Banco Central e a gente aqui, lá atrás, economicamente, querendo seguir a cartilha dos caras, querendo brincar de economia desenvolvida. Então, não vamos crescer muito, não. É perigoso. Se a gente crescer muito, tem inflação. Se a gente crescer muito, tem que tomar cuidado, porque vai ter gargalo aqui. Então, vamos crescer com responsabilidade. Vamos crescer com responsabilidade, cara? Como assim vamos crescer com responsabilidade? A gente tem que crescer, a gente tem que distribuir, entendeu? E quando fala em responsabilidade fiscal, entre aspas, já vem o teto de gastos, né? Pelo que você está falando, eu sou um cara da rua, da quebrada, mas eu já entendo assim, você segura o teto de gastos porque você tem que pagar a dívida pública. A dívida pública vai buscar. É isso aí? Traduzindo em dia a dia? É essa a fita? É isso aí. Teto de gastos é teto para a galera, teto para o povo. Tem teto nenhum para o... Aliás, o povo tem teto para tudo. Você nunca se perguntou... Só não tem teto para morar, né? É, não tem. Até tem um monte de teto sem ninguém morando embaixo, mas tem um monte de gente sem teto em cima, né? Agora, você nunca se perguntou... É engraçado como é que... Tem certas coisas aqui que são escondidas de um jeito... É o elefante dentro da sala. Você fica... Como é que o cara conseguiu esconder o elefante dentro da sala, né? Por exemplo, a caderneta de poupança. Você já parou para pensar que a taxa de juros... tem uma regra no Brasil que ela para em TR mais 0,5% ao mês. Hoje dá mais ou menos 7% ao ano. Por que ela para? A taxa de juros sobe, ela vai subindo. Mas quando chega nesse nível, por mais alta que seja a taxa de juros, a TR é igual. E a TR é igual. A regra da poupança é igual. A TR varia um pouco, que é a taxa referencial. Mas calma aí. A taxa que o rico aplica o dinheiro dele vai subindo junto com a taxa de juros do país. Por que a poupança, onde metade do dinheiro do pequeno investidor no Brasil está aplicada, por que a poupança não passa para cima? Não tem explicação. E o dinheiro da poupança é emprestado para quem? Ah, a gente bota lá embaixo para poder pegar esse dinheiro dos pobres e emprestar para os pobres. Tu acha que o dinheiro da poupança é emprestado para pobre no Brasil? Quem empresta dinheiro para pobre no Brasil é para descitar ou a 300% ao ano. O dinheiro da poupança, que é do pobre, que tem um teto de remuneração, mesmo que o juro vá muito para cima, o dinheiro da poupança é emprestado para rico. Como é que isso não revolta as pessoas? Como é que isso não... Mas como assim? Me dá uma explicação. Por que você para de me fazer render ali no 7%, 6%, 7%? Mas o governo progressista pode mudar isso, você acha? Pode. Pode? Pode. Agora, vamos lá. Não pode agora ou pode? Não, pode. Mas, vem cá, vai ter gritaria? Claro que vai ter. Aí vem o lance, não tem mudança sem conflito. Não tem mudança sem conflito. Então, quando eu vejo, às vezes, o governo teve uma medida e, poxa, foi bem recebida pelo mercado. Eu falei, essa aí já não deve ser boa. Porque, cara, se não tiver conflito, como é que você vai mudar uma coisa que estruturalmente concede um monte de molezas, os famosos privilégios, né? Mas a moleza mesmo, a injustiça para um grupo de pessoas e não tem outra saída para quem vive na pior no Brasil melhorar de vida se essa turma que acumula tudo não abrir mão de alguma coisa. quem você conheceu na sua vida, Gorg, que está disposto a abrir mão sem gritar? Você acha que o dono de latifundio vai abrir mão de terra sem reclamar? Você acha que o cara que hoje, com a taxa de juros do Brasil, sem fazer nada, o dinheiro dele no banco dobra, dobra a cada cinco anos? Sem fazer nada, sem ele abrir uma empresa naquela máquina que a gente falou do dinheiro que vem do pobre através do imposto para pagar juros da dívida pública. Você acha que esse cara vai abrir mão sem gritar? Você acha que a turma que hoje no Brasil tem os monopólios em vários setores ou que são os herdeiros dos coronéis em várias regiões do Brasil e são donos de tudo? São donos da polícia, são donos do juiz, são donos da lei, do lugar. Você acha que eles vão abrir mão disso sem gritar? Então, uma coisa é o seguinte, dá para um governo progressista fazer? Dá. Agora, dá para fazer numa boa, numa nice? Não dá. Tem que ter conflito. Agora, o conflito é matança, é violência, não necessariamente. De que forma você lidaria com esse conflito no lugar do... Do quê? Do... Se eu tivesse... Do governo Lula, por exemplo. Do governo Lula. Eu tenho o maior cuidado de falar isso, porque é fácil. Daqui, eu faria isso, eu faria aquilo. E eu sei que é uma tarefa difícil para caramba, mas eu acho que esse governo... Ah, é frente ampla. Eu entendo que é frente ampla. Ah, a gente não tem o Congresso. Eu entendo que a gente não tem o Congresso, mas eu ousaria mais. Sabe? Então, por exemplo, hoje, qual que é o petróleo dos tempos de hoje? É a comunicação. O petróleo, o que vale dinheiro. Qual o homem mais rico do mundo? É o segundo, na verdade, que agora passou. O homem mais rico do mundo é o dono da Louis Vuitton, da Moixandon, das marcas de maior luxo do mundo. Ele é o Bernard Arnault. O homem mais rico do mundo ficou... Se tornou o homem mais rico do mundo durante a pandemia. Durante a pandemia, que foi quando o mundo voltou a passar fome e ficar pobre, a pessoa que virou a pessoa mais rica do mundo é que vende os artigos mais caros do mundo de luxo. Só para você ver quando eu digo do modelo, que não dá para conciliar com o modelo desse. Mas qual que é o segundo homem mais rico do mundo? O Elon Musk, que comprou o Twitter agora, da Tesla, mas que está indo... Já sacou que o negócio é na comunicação. E os outros? Todos são. Apple, o Alphabet, que é o Google, o Facebook, que é a meta, tudo empresa de comunicação, de informação. Aí a gente pega um governo progressista e quem é o ministro das comunicações? É o Juscelino Filho, um cara do Centrão que nunca trabalhou na portaria de uma rádio, nunca trabalhou editando um vídeo, nunca trabalhou nem perto de nenhum... Outro dia, quando eu falei isso, o cara falou assim, pô, mas o que tem de errado trabalhar na portaria? Eu falei, não, qualquer lugar da rádio. Então foi uma portaria para dizer que é na entrada, que foi o primeiro lugar que eu imaginei. Você chegou ali, a primeira pessoa que você vê trabalhando, esse cara nunca trabalhou lá, nenhum lugar, nada, zero de experiência com comunicação. O cara que entra tem seis escândalos, um atrás do outro, confesso, pegou o avião da FAB para ver leilão de cavalo lá, tem estrada que construiu com dinheiro do orçamento secreto lá nas terras da família, pegou diária a mais do que era para pegar para passar fim de semana lá em agenda que não era oficial, um escândalo atrás do outro, pá, 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 pá. O Centrão é o ministro das comunicações do governo progressista. E o Centrão sempre quer essas posições estratégicas. Claro! Aí o que a gente faz? A gente pega e dá a cultura para a Margarete, minha irmã querida, adoro Margarete, aliás, aluna dos meus cursos também. Fiquei sabendo, que era uma vez eu mandou a minha... Eduardo, sou Margarete, estou sabendo que você está aqui em Salvador, sou aluno do teu escuro. A gente ficou próximo, e a gente é próximo ainda. Incrível a cultura. Silvio de Almeida, cara maravilhoso, Direitos Humanos. Aniele Franco, maravilhosa. Qual o orçamento dessas pastas? Aí tu pega o... Comunicações, você pega as pastas que têm dinheiro, que são estruturalmente importantes, e aí você não ousa. Você não... Porque a mudança estrutural no país não vai acontecer por mais ousada e bem-intencionada que seja Margarete ou Silvio de Almeida, a Aniele, não vai acontecer a mudança estrutural com eles, porque é pouco orçamento, é pouco espaço. A gente está falando de um orçamento de 2 bilhões e outro de 200. Mas, por outro lado, ilude... que a gente está sendo esquerda. Estamos sendo esquerda. Temos preto nas filhas, os negros estão chegando, os indígenas, os quilombolas... Você entende, Gó, que eu tomo o maior cuidado quando eu falo isso, porque não é nem para diminuir nem desmerecer o trabalho que Margarete, Silvio Almeida, e a Aniele fazem que é, assim, hercúleo, é importante, é maravilhoso, é heróico, é tudo. Agora, mudança estrutural vai vir quando a gente mudar estruturalmente a regra econômica do país. Quando a gente mudar estruturalmente a questão orçamentária. Entendeu? Quando a gente mudar estruturalmente o conceito de educação no país. se não tiver mudança estrutural é o lance do... Pô, eu brinco assim, você vai conseguir, você vai continuar sendo pobre, vai continuar sem ter lugar de espaço de poder, mas quando você for no SUS que machucar a perna você vai ter um curativo bonitinho. Entendeu? Você vai ter um curativo legal, você vai ser bem tratado, mas calma, eu não quero ter um curativo legal ali. Ainda no primeiro governo Lula, quando teve aquela chegada da governança progressista, dita progressista, o ministro das comunicações, o ministério das comunicações, ele regulamentou as mídias, as rádios comunitárias. Então, só na zona norte, na zona sul de São Paulo, nós tínhamos praticamente 4 mil rádios comunitárias. Olha quem cresce. Então, eu passava uma semana em São Paulo dando entrevistas nas rádios comunitárias, tinha um papel muito importante na comunidade próxima. E aí, como não tinha uma regulamentação, eles pegavam a cada mil quilos, mil watts, mil quilos é um watt. Vamos colocar aí, eu vou colocar um valor errado aqui. O mais preciso eu vou te contar depois. e aí pegava um quarteirão essas rádios depois de regulamentada. Sendo que na quebrada, quando estava desregulamentado, a gente pegava quarteirões e quarteirões, a gente conseguia interagir muito mais. Então, a regulamentação feita dentro de um governo progressista, ela diminuiu. Ela limitou. Ela limitou. E aí, ela entregou para quem tinha CNPJ, tinha tudo, aí as igrejas tomaram conta, entendeu? nada contra as igrejas, nada contra a religião das pessoas, mas o papo cultural estruturante, ele foi impedido. E o ministro das comunicações era o Hélio Costa. Aí eu falei, pô, o Hélio Costa, de Minas, depois foi governador de Minas, que ele na época trabalhou muito tempo na Rede Globo. Então, eu falei, pô, cara, foi meio que frustrante, porque, nós diminuímos, tudo foi mais criminalizado e as rádios comunitárias passaram até naquele momento, elas passaram a copiar as rádios oficiais, sabe? Jack, a gente é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. A gente é um dos maiores produtores, se não o maior produtor de minério de ferro do mundo. A gente tem abundância de recursos naturais no Brasil. a gente está falando de centenas de bilhões de reais por ano nossos, de coisa que tem debaixo da nossa terra. O ministério de maior valor que a gente tem é o Ministério das Minas e Energia. Está na mão do centrão. Está na mão do centrão. Então, como é que você pega as duas coisas que a gente tem de maior valor hoje? Comunicação e petróleo. Os dois estão na mão do centrão. não dá para mudar estrutural. Não dá para fazer mágica. Entendeu? Aí a gente vai ficar feliz que nem eu vi hoje. Eu tenho uma resposta do Silvio de Almeida. Você se emociona, você bate palma, você chora. Porque foi maravilhoso. Ele deu a resposta para o Eduardo Girão lá. Acho que foi o Eduardo Girão o cara no embate ali. Mas a gente vai ficar vivendo desses momentos de WhatsApp. Desses momentos de Instagram. Vou lembrar aqui da rádio. que veio agora. Assim, a cada um quilo, mil watts era um quilo. Então, as rádios, a gente pegava, comprava os transmissores e tal, tinha rádio com dois quilos. Ou seja, dois mil watts, dez mil watts. Eles limitaram para vinte watts, velho. Caramba. Vinte e cinco watts. É quase walkie talk o negócio. É, pegava no quarteirão. E acabou. Acabou aquela nostalgia da gente chegar. Pô, os caras da quebrada de lá estão ouvindo a gente, estão ouvindo o som daqui. E para nós foi muito frustrante. E o rap, nessa, ele encolheu com isso, sabe, o alcance, né? Então, se não tiver, independente do governo que esteja, se não tiver diálogo com a periferia, se não tiver diálogo com o que acontece marginal, a margem, se ele não aprender e ficar simplesmente tentando debater simplesmente com o centro, com aquele caminho ali, daquela discussão da intelectualidade, não vai absorver esses saberes que estão e que já fazem parte do dia a dia que podem ajudar. A gente fala direto, toda vez que a gente vai a uma mesa de negociações com o governo, que a gente faz uma fala, isso é recorrente. A gente fala, a gente tem algumas coisas que a gente já sabe que você não precisa vir para cá ensinar. Tem coisa que vocês não sabem que a gente pode contar para você, não precisa nem de tanta verba pública para gastar para falar sobre isso, a gente já sabe isso aqui, a gente viveu ao vivo, mas é complicado. A meritocracia é algo muito delirante, né? Coloca... E que meritocracia? O que a gente vai estar definindo como mérito? Vou chegar para frente, senão o pessoal da produção vai ficar bravo comigo aqui. O que a gente está definindo como mérito? Porque a gente inventou essa palavra meritocracia, o poder do mérito, e a gente teve uma aula lá no ICL com o Michael Sandel, que escreveu o livro A Tirania do Mérito, professor de Harvard, mais bombado do mundo. Ele falou, primeiro é o seguinte, você cria essa noção de mérito, que mérito é o cara que se formou na faculdade boa, mérito é o cara que está de acordo com esse modelo de sistema. Só que quem é que tem acesso àquilo que é considerado mérito nesse modelo de sistema, nesse sistema? que a gente tem hoje, nesse modelo. É só o cara que é rico, filho do rico, que tem o diploma tal, que estudou na faculdade nos Estados Unidos, que tem experiência, que... Então, esse cara é o seguinte, ele agora, ele não tem mais o dinheiro porque ele é herdeiro. Agora você conseguiu dar para ele um selo de que ele tem o dinheiro porque ele tem mérito. É o mesmo herdeiro. é o mesmo esquema de passar de pai para filho, mas agora você criou um carimbo justificando, legitimando a passagem do capital, do poder do pai para o filho. Aí a gente vai para a história do cara lá que eu falei que trabalhou a vida inteira, morreu com 65 anos e morreu sem nada. por que esse cara não tem mérito? Quem será que é mais importante? O administrador de empresa, ali, que tocou a empresa do pai apertando o botão, ali, que o pai dele mandou apertar, ou o cara que trabalhou na fábrica, qual dos dois tem mais mérito? Qual dos dois que fez mais coisa? Então, quando a gente fala meritocracia, a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é o seguinte, qual é a definição de mérito? E outra coisa que o Michael Sandel fala, meritocracia, se você dizer não, vamos supor, chegamos à conclusão do que é mérito, que vai ser difícil chegar, mas chegamos à conclusão do que é mérito, então, quem tem mérito, o cara merece ter poder, o cara merece estar em cima, mas vem cá, e quem não tem mérito, então, merece ter o quê? Porque o perigo da meritocracia é você justificar o cara viver na pior, para falar, não, eu deixo condições iguais para todo mundo, como ele não ganhou a corrida, mas calma, aí sempre vai ter alguém que vai ganhar a corrida, vai ter alguém que vai perder a corrida, então, o cara que ele não teve o mérito de ser o melhor dentro disso que a gente definiu, mas o cara foi digno, o cara mesmo levou uma vida ali, enfim, vivida, honesta, decente, bacana, dedicada, tu pode deixar esse cara na pior simplesmente porque ele não foi o vencedor dessa disputa da meritocracia, por isso que o livro dele é o seguinte, a tirania do mérito e a busca pelo bem comum, tu não pode esquecer o bem comum, você não pode esquecer, nem pela meritocracia, porque o perigo da meritocracia é justificar o fato de tu, agora eu não preciso mais me preocupar com o bem comum, eu dei oportunidade igual para todo mundo, agora quem se ferrar A meritocracia deveria ser assim, quem chegou pelo mérito porque teve o bem comum como sua caminhada de mérito, ele está nesse destaque aqui porque ele realmente ajudou a todos, assim não é. Eduardo, muito bom conversar com você, a gente fica muito feliz com essa oportunidade aqui, o hip hop, a música preta brasileira, os movimentos periféricos brasileiros, negros brasileiros, a gente aprende muito a cada dia, temos uma casa autossustentável também, vivemos nós por nós mesmos, mas é muito bom esse desafio da gente conversar com pessoas que se identificam, a gente tem hoje no mundo essa discussão antirracista, a gente acha que ela é importante, a gente tem essa maturidade, eu te agradeço a sua oportunidade de vir aqui, de trocar ideia depois de um ano, certo? o PodGog te agradece toda a equipe que está aqui concentrada, estava preparada para esse momento, a gente está muito feliz com a sua presença, muito obrigado, Jaque, eu confesso que dá uma sensação de missão cumprida de ter tido o Eduardo aqui com a gente hoje. Chegou aquela hora, não é, Jaque? A hora do chapéu, fala aí, o chapéu é um clássico do Goge, também do Antônio Pitanga, nosso parceiro, quando eu lembro do chapéu, eu lembro do Pitanga. Você sabia que minha sogra era chapeleira, cara? Chapeleira, então, você vai agora levantar esse chapéu aí, tirar três papelzinhos, tira um de cada vez, tem dez papéis, tu vai tirar, ler e vai sintetizar o que tiver a cabeça sobre o que você lê aqui. Vamos lá, o primeiro, opa, não olha não, rapaz, só esse aí. Pode, pode. Vamos lá, política. Política, eu acho que... De uma maneira diferente. De uma maneira diferente. Eu tinha um cara que trabalhava comigo e falava o seguinte, no momento que você acorda, quando você olha para o espelho, você já está fazendo política. Eu acho que a gente confunde política com política partidária. As pessoas chegam para mim e falam assim, Eduardo, por que você não se mete com a política? Eu falei, você está doido, cara? O que eu faço de inteiro? É política. Então, eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência de que são seres políticos e você escolher a marca do arroz que você compra, o lugar que você vai, o disco que você ouve, a estação de rádio que você escolhe. Tudo isso é uma decisão política. Isso mesmo. Próximo. Família. Em primeiro lugar, é o que há. Eu acho que... Família é quem participa da tua história, de alguma maneira. religião do latim religare, tentar encontrar uma maneira de se reconectar aquilo que vem antes, aquilo que tem depois e aquilo que está além do tempo. Eternidade não quer dizer para sempre, quer dizer além do tempo. e como a gente é finito, como pensar sobre o infinito. Então, a gente precisa, a gente vive com essa angústia da desconexão com aquilo que é maior do que a gente e passa a vida inteira tentando fazer essa reconexão. E surgem algumas receitas de bolo, de estradas para que a gente consiga fazer essa reconexão. As religiões, agora, são elas a única maneira de se reconectar? Ou hoje, da forma como estão, são capazes de fazer essa reconexão? Eu não sei. Às vezes, eu acho que uma pessoa, um pescador ali na beira da praia vendo um pôr do sol, uma gaivota passando, uma brisa no rosto, com a pele marcada daquele sol de anos de vida, pode ter uma experiência espiritual muito maior do que alguém que tenha se dedicado a uma vida monástica, enfim, ou não também. Mas eu só acho que não é restrita aos sacerdotes a experiência que a religião propõe. Viajei aqui, eu estou enxergando a cena, aquele pôr do sol e isso emociona, a gente, porque isso é poesia, isso é poesia e a gente agradece muito por essa oportunidade de a gente trazer números pragmáticos, contabilidades, mas a gente terminar e encerrar aqui com um pôr do sol, um pescador com a simplicidade, com a complexidade da simplicidade, que é esse simples juntado, catado, buscado. É muito bom, o Podgog, ele tem essa possibilidade que a gente aqui se supera, a gente aqui aprende, a gente aqui contesta, a gente aqui explica, a gente aqui se ama, sabe, o amor, o amor talvez seja o resumo da matéria de tudo que o Podgog tenta alcançar. Eduardo, muito obrigado, a gente está muito feliz mesmo, de verdade, com a sua presença aqui, a gente conta para vocês que vocês não perdem para eu esperar e quando eu falo isso, não é por acaso, arroba Podgog em todas as plataformas digitais, você sabe que é daquele jeito, depois de nós, é nós de novo e chega aqui porque aqui, é desse jeito sempre forte. Obrigadão, gente. Obrigado, Obrigado, gente. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.